Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 com Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para você. E essa palavra está no livro de Agil, no capítulo 1 e no versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, Este povo diz, Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, É para vós tempo de habitar-te nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações a vossos caminhos, semeai muito e recolhei pouco, comeis, mas não vos parteis, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe salário num saco furado. Então, a casa de Deus, ela estava precisando de reforma. A casa de Deus, o templo de Deus precisava de consertos. Mas o povo daqueles dias, eles queriam somente para si. Eles trabalhavam e a avareza era só para eles. Eu trabalho para mim, eu preciso de comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar isso e aquilo outro. Mas o templo, aonde eles adoravam a Deus, estava caindo aos pedaços. O telhado estava caindo, as paredes estavam ruins, tudo estava ruim dentro da igreja. Mas a casa daquelas pessoas era impecável. A casa delas era linda, eram casas maravilhosas, casas estucadas, mobiliadas. Eram casas para receber visitas ilustres. Mas a casa de Deus estava em ponto de miséria. As paredes sem pintar, o teto estava enferrujado. A arquitetura em si, toda comprometida. Aí Deus precisou entrar no negócio. Deus precisou abrir o ouvido daquelas pessoas para falar com elas. Porque elas estavam cegas na avareza. Aí Deus, ele usa a gel para profetizar para essas pessoas o que é que estava acontecendo. Aí Deus disse, puxa vida, a minha casa está em ruínas. Ninguém dá manutenção nas paredes, no telhado, nas portas, na janela. Ninguém se preocupa. Vocês estão preocupados com as suas mansões. Estão preocupados com os seus carros na era de hoje. Com as suas motos, com as suas TVs gigantes. Com os seus celulares de alta performance. Com os seus celulares de alta tecnologia. Quantas pessoas que trocam de celular duas vezes por ano. Quantas pessoas que trocam de carro todos os anos. Quantas pessoas que dão reformas às suas casas uma ou duas vezes por ano. Mas quando olham para dentro do templo do Senhor. Quando olham para dentro da igreja que ela congrega. Precisa de pintura. A igreja precisa de reforma. A igreja precisa de um piso. A igreja precisa de portas. A igreja precisa de som. Enquanto você deve ter um som parado na sua casa. Porque hoje o celular tem som extremamente excelentes para ouvir no fono de ouvido. Você tem um som parado na sua casa. Quantas vezes você tem duas ou três televisões na sua casa. E a obra de Deus precisa de alguma coisa meu amigo crente. Então Deus precisou chamar a atenção daqueles crentes naquele dia. Aí Deus disse. Vocês recebem salário e o recebem um saco furado. Por que recebiam um saco furado? Porque eles recebiam o salário e o salário não dava para nada. Porque a avareza era tanto. Eles queriam comprar cada vez mais. Eles queriam comprar e o salário nem alcançava a avareza que eles tinham. Olha, eu tenho uma cama e eu quero comprar outra. Eu tenho um carro e eu quero comprar outro. Eu tenho uma TV de 50 polegadas e eu vou comprar mais uma. E aí comprava. E quando eles recebiam o salário, eles não ficavam com o salário em mãos. Porque tinham que pagar dívidas. E é justamente isso que você está vivendo. Você não tem dinheiro para dizimar na obra de Deus. Eu já cansei de ver crente dizendo. Ah, mas como eu vou devolver o dízimo se eu tenho que comprar remédio? Como eu vou devolver o dízimo se eu tenho que pagar as minhas prestações? Como que eu vou devolver o dízimo se eu tenho que pagar a minha casa? Como que eu vou dar uma oferta alçada se eu tenho que pagar isto, pagar aquilo? Meu amigo, você está pagando o fruto da sua avareza. É simplesmente isso. Você está pagando o fruto da sua avareza. Você, se você pensasse, não, eu preciso ajudar na obra de Deus. Eu preciso separar tanto do meu salário para ajudar no templo aonde eu congrego. No templo aonde eu estou ali adorando a Deus. Se você fizesse isso, meu amigo, você teria muito mais dinheiro para você resolver os seus problemas. O problema seu é que a sua avareza é tanta que quando o pastor precisa de uma oferta para ajudar, você mesmo diz, mas eu não tenho dinheiro, pastor. Eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo outro, pagar aquilo outro. Tudo fruto da sua avareza. Tudo fruto da sua soberba, da sua ganância. É simplesmente isto. É frutos da sua ganância que você está pagando. E o templo de Deus precisando de reforma. O templo de Deus precisando da sua ajuda. E está aqui, aquele povo era avarendo. Mas Deus disse, olha, você semeia, mas colhe pouco. Vocês se alimentam, mas não se sentem fartados. Vocês cobrem-se, mas continuam sentindo frio. Continuam achando que estão nu. Tem mulheres que quando vão para a igreja, abrem as portas do seu guarda-roupa. Ela tem 200 peças de roupa. E ela acaba dizendo, eu não tenho roupa para ir na igreja. Eu não tenho roupa. Eu não tenho calçado. Tem 50 pá de calçado para dois pés. Mas acaba dizendo que não tem calçado. Está escrito aqui, ó. Vestivos, mas ninguém se aquece. Vocês têm muita roupa, mas acham que não tem nada. Por causa da avareza de vocês. E a igreja de Deus está precisando, meu irmão. Vai lá no seu pastor e pergunta, pastor, do que é que o senhor está precisando para a igreja? Eu aposto com você que ele vai dizer algo que está faltando dentro da igreja. Eu aposto contigo, crente, que ele vai dizer que está faltando algo dentro da igreja. Está faltando um som, está faltando um microfone, está faltando uma guitarra, uma bateria, uma tinta na parede. Pagar o aluguel, estará faltando alguma coisa. Deixa de ser avarento. Quando você passar a ajudar a casa de Deus, você vai semear e você vai colher. Quando você passar a ajudar a obra de Deus, você vai vestir-se. E tudo que você vestir, colocar no seu corpo, você vai ficar satisfeito. Tudo que você colocar no teu pé, você vai ficar satisfeito. Quando você ajudar na obra de Deus, meu querido, o carro que você anda nele, você estará satisfeito com o seu carro. Por quê? Porque Deus abençoará o fruto das tuas mãos. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.